Oi pessoal, Cesar Elbert aqui, para falar um pouquinho sobre processo de composição e criação. Esses processos, na minha vida, não existe uma regra para mim. Primeiro eu faço uma coisa, depois outra e segue esse padrão nas minhas composições ou nos meus arranjos. Arranjos também são uma forma de composição, uma forma de criação. Então não segue um padrão, uma regra. Às vezes me vem a melodia de uma canção e depois a letra. Às vezes vem a letra, vem uma poesia e depois eu coloco a melodia. E às vezes vem junto, é a menor quantidade de vezes que isso acontece, mas acontece. E às vezes vem fragmentos, né? Vem fragmentos de melodia ou fragmentos de frases, palavras-chave. Então, e depois vou desenvolvendo com o meu instrumento e assim até chegar ao formato da composição que se é conhecida ou que se é gravada. No processo criativo tem a composição que sai um pouquinho mais rápido e outras que não saem tão rápido assim. Geralmente eu sento no meu instrumento, teclado ou piano e nesse processo de composição eu começo a tocar alguns acordes, fazer algumas cadências, algumas melodias. E aí isso me sugere um caminho harmônico, um caminho melódico, um padrão rítmico também. Estou lembrando aqui uma das canções que eu fiz em menos tempo foi uma canção chamada Nossa Oração. Que eu estava dirigindo e estava chegando a um lugar para estacionar e eu comecei a cantar a música, letra e música, como se ela já existisse. Porque na verdade ela já existia no coração de Deus, né? Então eu comecei a cantar a música do começo ao fim. Então ela demorou quase que o tempo real dela, que é mais ou menos cinco minutos. Claro, demorou mais um pouquinho, claro, né? Mas foi bem rápido assim. A canção que talvez, uma das canções que tenha demorado mais, é uma canção de Natal. Uma composição minha de Natal chamada Mensagem de Amor. Essa eu fui fazendo, um dia eu fiz uma parte, no outro dia, eu acho que essa eu comecei pelo refrão. Fiz um refrão, escrevi a letra, escrevi a música, deixei o refrão pronto. Não saiu mais nada. Depois passou uns dois dias, eu voltei na composição, escrevi mais uma parte do que seria o começo, o início da música. Deixei lá, voltei. Enfim, nesse processo dessa canção, foi mais ou menos uma semana e aí a canção já estava pronta. Mas também não é padrão, né? O padrão é um pouquinho... Não demorar tanto assim uma semana. Mas enfim, Mensagem de Amor também é uma canção que mora no meu coração. E eu registrei ela no CD Sweet de Natal de 2005. A todos vocês, compositores, ou aspirantes a compositores, ou arranjadores, vida longa, prosperidade, saúde, paz, estudem e que Deus abençoe as novas composições. A jornada continua e a música vai com a gente.